Hoje da Baixada, aqui na 94FM, a Rádio do Rio. Estamos aqui com o Fábio Augusto Pedrosa, do Polo Gastronômico. Como a gente falou, pouco antes no programa, eu vim conhecer o Polo Gastronômico em uma atividade, uma produção, que foi realizada com bandas da década de 80, como Zero, com uns e outros, que eu fiquei bastante impressionado com a organização, tanto da estrutura de produção musical, de segurança, quanto dos restaurantes, as cervejarias que estavam ali, um palco alternativo. Essa atividade aconteceu na praça de Caxias. Conta aí, você, como é que se deu essa atividade, como é que se deu esse evento? Enfim, o Caxias Music Festival foi, na verdade, uma ideia de quatro amigos de infância, quatro malucos, que é o Armando Lauder, o Luiz Genato, o Nito Galbert e eu, Fábio. A gente tinha esse sonho de adolescência, de trazer as bandas que fizeram a história das nossas vidas, né? Sim. E a gente está na cena há alguns anos, batalhando e lutando, não só pelo rock and roll, mas, principalmente pelo rock and roll, mas muito pela música da cidade, e resolvemos tirar isso do papel. Reunimos alguns parceiros, além da prefeitura, que foi extremamente importante nesse processo e eu preciso de uma vírgula para falar da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Antes mesmo, eu gostaria de falar do Polo Gastronômico, que foi essencial para que conseguisse realizar esse evento. O Polo, ele trouxe os seus associados para o evento e nós criamos uma praça de alimentação, onde cada um desses proprietários do espaço nos ajudaram a pagar esse evento. Foi assim, foi um co-work de serviços e ajudas mútuas. De empreendedores. E empreendedores, na verdade. Porque nós não tivemos um apoio financeiro público, né? Foi tudo através de dinheiro particular do Polo, de alguns patrocinadores e do nosso próprio bolso, né? Porque a gente não ia conseguir... Sempre! Se é empreendedor, você sabe do que eu estou falando, né? E em função disso, a gente conseguiu realizar o Caxias Music, que mais de 15 mil pessoas no final de semana na praça, Problemas Zero, Famílias Reunidas, Crianças de 8 a 80. Ticlop mesmo. Muito bacana a praça de alimentação, as pessoas adoraram. Tocou Zero? Zero, Uns e Outros. Tivemos Zero, foi Uns e Outros. Foi o Picassos... Picassos Falsos. Picassos Falsos. Uma série de outras bandas. Biz Mix Cover, R.E.M. Cover. Tivemos o palco alternativo, que foram 14 bandas alternativas nos dias de festa. Foi um movimento muito legal, que muita gente está dizendo que entrou para a história da cidade. A gente fica muito orgulhoso. Eu considero... Eu acompanho a cena cultural da Baixada há alguns anos, e a cena alternativa, a cena de rock há bastantes anos, foi uma das atividades mais organizadas. Eu acho que anterior à atividade de rock, nós realizamos pela Concausa, em 2009, um show do Raimundo, gratuito, em relação a iniciativas independentes, não sem governo. O governo já fizeram festas, fizeram seus viradões, e já tiveram falando da iniciativa de movimentos sociais ou de iniciativas privadas. Eu acho que antes de vocês, posso estar cometendo um erro, foi quando nós conseguimos realizar um show do Raimundo no encerramento da Jornada Baixada dos Direitos Humanos. Nós ganhamos um pequeno prêmio de R$ 25 mil do Ministério da Cultura, e não pagava nem iluminação, meu lembro. A gente conseguiu fazer uma produção pegando as bandas em carro dividido, o Digão dirigindo o carro do amigo, porque ele era grande no cabida do carro, então era melhor ele dirigir. Então a gente sabe o que é produzir uma atividade como aquela ali, e eu fiquei muito espantado, e fiquei um pouco frustrado de não estar participando de alguma forma, nem se fosse para carregar a caixa. Que não quer dizer que você não vai estar na próxima. Não, a próxima gente vai estar lá, a instituição vai estar, porque a gente encara que essa agenda é que vai mudar a cara da Baixada Fluminense. Essa agenda é que é a agenda de enfrentamento, não é a agenda da bala, é a agenda do acolhimento, da promoção da cultura, das virtudes. Está aí a vontade nossa aqui, a nossa iniciativa que foi acolhida pela 94FM, e dá mil parabéns a vocês enquanto instituições privadas, enquanto empreendedores, e ao Poder Público de Caxias, que está dentro de cultura de Caxias, por essa iniciativa, que de fato, realmente para mim, é um bom divisor de água. Porque é demonstração que dá para fazer. Dá para fazer. Essa é a questão. E é assim, dá para fazer. Como é que a pessoa vai se encarar hoje, que pode ser um empreendedor, nessa conjuntura tão difícil, como é que a pessoa vai se destacar, ainda mais na Baixada Fluminense, com todas as suas limitações, com os seus ainda preconceitos, limitações de acesso, dificuldades burocráticas, como você acha que se a pessoa quisesse, a partir de agora, vou empreender, como é o caminho que ela deveria triar? Primeiro, é acreditar. Acreditar no seu produto, acreditar no seu trabalho, e acreditar no local onde ela vai estabelecer esse empreendedorismo que ela imagina ter. Você acha que dá uma cara local entender melhor o local? É primordial. É primordial você entender o que você vai fazer e aonde você vai fazer. É primordial também você usar todos os direitos que você tem, que às vezes as pessoas não conhecem e não entendem os direitos que ela tem. Seja com o poder público, seja com o sistema Senac, Sebrae, SESI, todos os outros que estão aí para ajudar, mas o Sebrae tem sido um parceiro do Polo Gastronômico, tem feito um crescimento ser muito amplo, porque eles estão aí para isso, né? E as pessoas têm que buscar esse tipo de ajuda também. Acho que sozinho ninguém chega, né? E para 2018, algum planejamento? Vários. Se vários, assustou agora aqui. É, porque talvez a gente não consiga no programa falar, e eu já deixo aí uma vírgula para estarmos em próximas oportunidades. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a conversa aqui com o Fábio, agradecer a sua presença, deixar as portas abertas aqui do Coisas Boas da Baixada, do nosso programa, a própria direção da rádio também, que já colocou a disposição, e esperamos estar juntos em outra iniciativa tão positiva, tão boa, como a que vocês tiveram lá em Caxias, e isso se espalhe também em outras iniciativas similares pela Baixada Fluminense. Fábio, muito obrigado, e o espaço está aberto aí. Está ótimo, eu quero agradecer a todos, não só a rádio, mas a produção do programa, convidar vocês também para estarem lá em Caxias, não só nos eventos, mas para conhecer também lá a secretaria, o trabalho que a gente está fazendo, na Secretaria de Turismo e Cultura da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Obrigado.